Pararam Não, não é a terra! Não é a terra! Eu sou! Ah! Estamos trabalhando duro para fazer esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Assista o vídeo e divirta-se. Obrigada. Obrigado pelo seu apoio. Aguardamos seu feedback. Agradecemos. Nana tenta muito encontrar Yusuf. Yusuf é muito importante para Nana. Nana sente muita falta de Yusuf. Ele conecta muito em pouco tempo. É importante para Yusuf, Yusuf. Também é muito importante para Nana. Nana fica muito perto de encontrar Yusuf. Ele vai encontrar Nana. Nana volta para casa na floresta deserta. E ele percebe que Yusuf está lá. Ele diz que estou procurando um menino. Quando digo que não vi uma criança, uma voz vem de dentro. Nana entende que este é Yusuf. Yusuf diz que está dando uma mensagem. Ele diz onde está e ataca a criança. A voz da Yusuf vem de dentro. Nana também entra imediatamente. Ele encontrou José. E Nana diz para pegar Yusuf e fugir. Yusuf está muito feliz em ver Nana. Assim que eles estão saindo, eles veem alguém. O homem grita o que está acontecendo. Será que Nana conseguirá levar Yusuf? O que vai acontecer? O que vai acontecer nos próximos capítulos? O que vai acontecer? Continua curtindo e assistindo se tiver curiosidade. Nos vemos no novo episódio. Nós te amamos. Tchau. 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 Tchau.